Ó o que ela faz com essa cara de puta, ó o que ela faz com essa cara de puta Fica de quarto, apoia no chão, depois pede gostoso que nós catuca Fica de quarto, apoia no chão, fica de quarto, apoia no chão Fica de quarto, apoia no chão, depois pede gostoso que nós catuca Vou catucando, vou catucando, vou catucando, vou catucando a filha da puta Vou catucando, vou catucando, vou catucando nessa vagabunda Vou catucando, vou catucando, vou catucando a filha da puta Vou catucando, vou catucando, vou catucando a filha da puta Vou catucando, vou catucando, vou catucando a filha da puta Toma, vai tomando, vai novinha, vai tomando a bucetinha Só safada, só cachorra, só fuga na pirainha Vai tomando a bucetinha, tudo na sua bucetinha E vai tomando, porra Toma, vai tomando, vai novinha, vai tomando a bucetinha Só safada, só cachorra, só fuga na pirainha Vai tomando a bucetinha, tudo na sua bucetinha E vai tomando, porra Vai tomando, porra Toma, vai tomando, vai novinha, vai tomando a bucetinha Só safada, só cachorra, só fuga na pirainha Vai tomando uma novinha, vai tomando uma bucetinha, só sacada, só cachorro, só puta na pirainha, vai tomando uma bucetinha, tudo na tabucetinha, vai tomando uma bucetinha Olha o que ela faz com essa cara de puta, fica de 4 apoia no chão, depois pede gostoso que nós catuca Fica de 4 apoia no chão, fica de 4 apoia no chão Fica de 4 apoia no chão, depois pede gostoso que nós catuca Vou catucando, vou catucando, vou catucando as filhas da puta Toma, vai tomando bar novinha, vai tomando a bucetinha Só safada, só cachorro, só fu tô na piranha Vai tomando a bucetinha, tudo no meu cabocetinha Vai tomando porra, toma, vai tomando bar novinha Vai tomando a bucetinha, só safada, só cachorro, só fu tô na piranha SONSO E VAI TOMAMO, PORRA PAMÁ, VAI TOMAMO, PORRA PAMÁ, VAI TOMAMO, VA VIH SATA DA SASA CACHOA, OS TOS ACUDAMOS PIRÁ, VIHO SATA DA SAVA, OS TONSO ACUDAMOS PIRÁ 높 VAI TOMAMO, PORRA Vai TOMAMO, PORRA VAY TOMAMO, VA VIH SATA DA SAVA, OS T inflammation VAY TOMAMO, PORRA VAI TOMAMO, MUITO O VAR NOCEDHA RIHO VAI TOMAMO, MUITO PR� correction MAY GIVE Legenda por Sônia Ruberti